Olha só, a Summer Game Fest apresentará de 30 a 40 jogos em 2022. Vamos ver uma notícia aqui do Drops de Jogos. Substituta da E3 2022, a Summer Game Fest, organizada por Geoff Keighley, contará com 30 empresas e entre 30 e 40 jogos serão apresentados. Keighley disse em entrevista ao Venture Beach que a audiência da E3 fez com que a Summer Game Fest atraísse essa quantidade de jogos e empresas. O evento começou no dia 2 de junho com o State of Play da Sony e voltará a acontecer no dia 9, amanhã no caso, na próxima quinta, com o início do evento principal, passando pelo showcase do Xbox, um dos mais aguardados, entre outros. Falando em console Microsoft, Geoff disse que nós veremos jogos como Starfield no showcase da Xbox, que foi adiado, inclusive, o organizador da Summer Game Fest e do The Game Awards disse que o evento é mais focado aos desenvolvedores 30 parties que desejam anunciar os seus jogos de maneira neutra, sem nenhuma plataforma designada. Vamos aqui continuar a leitura dessa notícia que é bastante importante. Só um minutinho, só ajustar aqui um negócio aqui. Keighley, além de trabalhar para fazer seus eventos acontecerem, também fará as honras na noite de abertura da Gamescom, que acontece em agosto na Alemanha. É isso que eu amo cobrir, um evento que tem alguns elementos de descoberta, bem como alguns bangers, como as crianças gostam de dizer. As pessoas ficam animadas ao ver, disse o Geoff Keighley. Questionado sobre se a Summer Game Fest deste ano também terminará com impacto, Keighley disse que sim, nós tivemos uma boa surpresa no ano passado e que tomara que tenhamos outra neste ano. Nós estamos tentando achar um jeito de fazer essas coisas. No ano passado tivemos o primeiro gameplay de Elden Ring, algo pode surpreender neste ano. Tem esse vídeo aqui legal que ele botou no Twitter, vamos ver. Eeeeh, what's up, Doug? Eeeeh, what's up, Doug? Summer Game Fest, é isso aí. Vamos ter esse evento muito importante aqui para vocês acompanharem. Eeeeh, o que é isso aí?